Hoje, sexta-feira, 22 de março, fechamos a semana com Marte ingressando em série de peixes. O Marte entra em peixes em 22 de março e permanece até 30 de abril. Portanto, temos praticamente um mês sob as influências e efeitos da passagem de Marte na série de peixes. Apesar do trânsito do Sol, nos ensina de vigor, de ânimo, de exposição para grandes e importantes batalhas, grandes e importantes jornadas, seu regente Marte ingressa em série de peixes, praticamente simultaneamente. E assina lado a outro lado, menos, menos. A passagem de Marte, nosso guerreiro, que é o signo de peixes, sugere que ações mais sutis, mais suaves, penetrantes, esvaziando as forças das adversidades e dos adversários, os adversários terão muito mais êxito do que a força bruta e o ataque final. Escolha suas partalhas, para não exaurir sua energia com golpes violentos e índices. E como fazemos isso? Buscando caminho de menor resistência. E onde for exigido menos enfrentamento? E quando os obstáculos diminuírem ou desaparecerem, aí sim avance. Aguarde até o inimigo, o adversário, perder em força, aí sim, siga em frente. Em uma situação de hostilidade, com risco de confronto, de enfrentamento, prefira contornar o obstáculo. Ou abordar a questão aos poucos, suavemente, até o oponente amolecer. Essa é a tática de guerra, ou do guerreiro, sobre Marte e o Deus. Na realidade, o que a passagem de Marte e o Deus está nos anunciando, é que estamos todos fartos de guerra. Bem pessoal, eu fico por aqui, uma ótima semana para vocês. E espero que eu tenha conseguido traduzir de uma maneira mais prática para vocês, como é que a gente usa, aproveita essa coreografia, essa dança que o céu nos apresenta, nos cria com movimentos novos a cada semana. E eu aqui, lendo para vocês, traduzindo para vocês, esses movimentos, esses ciclos planetários, para que a vida de vocês fiquem, de uma certa maneira, de um modo mais ligado possível, mais afinado e alinhado possível, os seus nossos cada dia. Até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto